E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme, estamos aqui começando mais um vídeo, dessa vez um vlog rápido aqui pra responder algumas perguntas aí que eu sempre recebo no canal que é, por que eu não trago e nem compro smartphones da Apple mais novos, os iPhones mais recentes aí e trago para o canal? Bom cara, se você tá pensando isso, você se enganou, porque eu trago sim eu já trouxe aí análise e unboxing do iPhone 11, testando Face ID, fiz um monte de teste com ele eu não comprei, eu peguei esse smartphone pra teste, só que a galera questiona sobre os smartphones top de linha no caso seria o iPhone 12, o iPhone tipo de lançamento mesmo aí você tem razão, eu realmente não compro e não trago para o canal e eu vou explicar o porquê depois da vinheta, então fica aí E bom cara, um dos motivos que eu não trago mais iPhones de lançamento para o canal é que eu opto em trazer smartphones de outras marcas que estão trazendo bem mais inovações eu trouxe aí recentemente o Galaxy S20, eu não trouxe o Galaxy S21 em outro vídeo que eu explico, quem quiser conferir vai estar aí no card que atualmente tá valendo muito mais a pena você comprar o Galaxy S20 ou S20 Plus do que o S21 ou S21 Plus justamente pelo seu preço e por diversas coisas que foram retiradas no caso diversos retrocessos depois você dá uma conferida lá mas voltando a falar sobre a Apple, cara ela sofre um pouco dessa síndrome aí ela até retrocede em algumas partes, mas não é nem isso não é questão dela retroceder igual as outras empresas fazem é questão simplesmente dela não inovar sabe, ficar sempre na zona de conforto pega aí, sinceramente um iPhone 12 sem fomboiolismo nada pode pegar a família inteira iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max até mesmo o iPhone 12 Mini o que ele traz de novidade perante o iPhone 11 que você vai falar uau tipo, tá certo que se a gente comparar outras marcas tipo a Samsung do Galaxy S20 pro S21 ele também não trouxe quase nada assim de inovações, né as empresas aí elas estão ficando meio que estagnadas porém, se a gente pega outras empresas sei lá, do Asus que é o que tá gravando esse vídeo aqui no caso o Asus Zenfone 6 comparar o Asus Zenfone 5 pro Asus Zenfone 6 cara, a evolução foi tremenda trouxe câmera de flip ou mesmo se a gente pega a Huawei nos modelos lá até a Xiaomi tá trazendo algumas inovações interessantes então, o que que acontece é o seguinte que mesmo que uma empresa famosa que eu goste ela não inove tanto de um ano pro outro sei lá, por exemplo a Motorola ou a Samsung aí que são as mais famosas vai ter outras empresas que vão inovar então eu tenho que pensar bastante antes de trazer um aparelho aqui no canal é lógico que eu sempre quero trazer um aparelho bem requisitado que a galera gosta bastante pra dar mais acesso, mais visualizações isso aí todo youtuber gosta, né? é fato só que a Apple, ela vem me desanimando muito nesses últimos anos teve até alguns canais aí que desistiram por completo da Apple e não trazem mais produtos dela no canal uma que a Apple, ela não manda celular pra youtuber nenhum pelo menos aqui no Brasil, lá fora beleza, pode mandar mas aqui, a Samsung, ela manda Motorola, LG, Asus só que se a Apple mandar vai ser tipo, sei lá, pra coisa de nerd canais com 10 milhões de acessos uma empresa mercenária no último, cara e daí, a gota d'água foi quando ela retirou o cartão cartão também, que ela nunca teve mas tô falando quando ela retirou o carregador e o fone de ouvido da caixa ficou aquela caixinha minúscula lá só visando lucro ela colocou uma desculpa tremenda lá em cima que era pra proteger o meio ambiente os animais e tudo mais e pior que tem gente que defende isso certeza, né? que é pra proteger o meio ambiente os animais, só que ela abriu brecha pra muitas outras empresas também fazerem o mesmo como a Samsung que começou já retirando também, né? a caixa do S21 ficou minúsculo eu até falo lá no vídeo que não tá valendo a pena comprar ele de forma alguma então é basicamente isso é lógico que se alguém quiser me emprestar um iPhone 12 a empresa chegar pô, tem um iPhone 12 aqui pra você testar você quer? é lógico que eu vou aceitar eu não sou otário, né? porém, eu não vou gastar do meu bolso, cara porque o preço que eu posso comprar um iPhone 12 seja lá, iPhone 12 mini o mais barato aí eu posso trazer 2, 3, até 4 aparelhos para o canal conforme for então vai ser muito mais viável pra mim do que trazer apenas um aparelho, né? a não ser que eu realmente consiga um valor interessante ou que eu viaje pra fora do Brasil importe ele aí beleza eu até posso considerar mas nesse atual momento que o preço da Apple aqui tá cada vez mais crescendo fica completamente inviável tipo, impossível assim pra eu tá trazendo esses aparelhos aqui no canal peço desculpa, né? mas eu sempre tento trazer os iPhones mais antigos que eles estão valendo a pena eu já trouxe aí desde o iPhone 4S lá da época até o iPhone 11 eu trouxe diversos aparelhos é só você dar uma olhada aí no canal que você vai ver teve alguns que eu pulei sim como o iPhone X que eu não consegui trazer iPhone XS porém, a maioria deles eu consegui trazer aqui pro canal deu bastante acesso até só que eles são aparelhos mais antigos no caso eu tô falando que eu não vou investir em aparelhos top de linha, né? diferente de outras marcas aí que, sei lá quando fica um preço interessante aí eu compro sim pra trazer no canal mas isso daí também depende muito do ano depende muito do tempo que você tá vivendo porque por incrível que pareça tem algumas vezes que a Apple ela surpreende e lança alguns aparelhos custo-benefício, né? no caso seria iPhone 12 Mini mentira o iPhone 12 Mini não mas vamos ser sei lá o iPhone XR tava compensando você achava ele na faixa de 3 mil reais mais antigamente ainda o iPhone 5C também era um aparelho que entregava configurações interessantes mas daí ele ia ser capado em outros quesitos, né? mas vamos supor que ano que vem sei lá lance um iPhone 13 Mini com preço camarada aí beleza e com certeza eu vou tá pensando em comprar e trazer pro canal mas eu prefiro sempre tá trazendo Android top de linha pra testar porque é mais custo-benefício pra mim e vai valer mais a pena também, né? sem contar daquela liberdade que tem no sistema iOS que é um dos outros motivos, né? quer dizer da não liberdade que tem, né? no caso o Android tem uma liberdade muito maior pra você fazer essas coisas tudo mais ele também aceita cartão entrada pra cartão de memória aceitava, né? porque o S21 também foi retirado isso mas eu tento pegar um aparelho aí que aceita cartão de memória porque eu migro como eu tô sempre trocando de aparelho sempre mesmo então eu preciso de um celular que aceite cartão de memória eu coloco lá todos os meus arquivos ficam lá eu tenho um cartãozinho de 512GB e daí toda vez eu vou trocando o aparelho tem que suportar também esse tanto mas eu não preciso ficar migrando dados colocando no computador passando pra cá aí eu sempre migro facilmente e continuo com os meus arquivos eu sei que tem algumas alternativas que você pode fazer isso na Apple sim mesmo sem ter cartão de memória e blá 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 porém é dor de cabeça é melhor você pegar o cartãozinho colocar todas essas coisas aqui trocar e pronto mas eu acho que é isso esse vídeo aqui eu não quero me estender muito eu gosto sim dos produtos da Apple só que tem algumas políticas que a gente não pode defender tem gente aí que fala que a Apple tá certa que tudo mais eu não sei o que as pessoas tem na cabeça isso daí é anti-consumidor a pessoa que tá fazendo isso também é totalmente anti-consumidor ou ela realmente acredita nas políticas da Apple tudo mais ou ela tem dinheiro ou ela é muito burra das três uma não pode ser verdade uma coisa dessa né a Samsung também cara eu não concordo nem um pouco em ter retirado o carregador fone de ouvido e também muito menos agora ter retirado esse lance do cartão de memória porém fazer o que né mas tá cada vez mais difícil também por causa da atual situação que a gente tá vivendo vocês sabem aí que eu nem posso falar essa palavra aqui mas ainda não passou tá cada vez piorando eu espero que lá pra 2022 2023 já esteja tudo bem né mas é isso então eu vou finalizar por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de se inscrever se possível comentar aquele abraço volte sempre valeu e fui